Papéis na mão e texto na ponta da língua. Foi assim que encontramos o astro mirim Igor Jansen. Caminhando e decorando o texto na cidade cenográfica da novela As Aventuras de Poliana, Igor falou sobre o sucesso que vem conquistando com o personagem João. Rapaz, começando com os autores, né? Dona Iris e os ajudantes dela que estão escrevendo a novela, que tá ficando incrível. Os atores que estão elaborando muito bem ela, não só sou eu. É todo mundo que tá deixando essa novela maravilhosa. E a equipe técnica também, que sem eles não seria nada. E a repercussão lá no Ceará é a maior audiência do Brasil. E eu quero agradecer a todo mundo pelo fato de eu ter saído de lá, né? Eu acho que ajuda um pouquinho, mas a gente representa o Nordeste muito bem. Eu quero agradecer a todo mundo. Nas redes sociais, o ator é um fenômeno e agradeceu aos fãs por todo carinho. Minha rede social é só uma reflexão do que tá acontecendo agora na novela, né? A gente vai postando, vai contando tudo sobre o nosso dia a dia. Mas é muito bom você receber o carinho dos fãs. Um monte de gente fazendo fã-clube e falando sobre você. De vez em quando eu entro, meu pai me ajuda a responder algumas coisas, a ler algumas coisas. Não é tudo que eu leio, lógico, porque é muita coisa. Mas isso mostra se a gente tá fazendo um trabalho bom, se a gente tá conseguindo efetuar o que o povo tá gostando. E, gente, muito obrigado. Muita gente criando novos fã-clubes e repostando sobre mim. E eu tô rodando o Brasil todo. Como é pra você sair do Ceará e vir pra cá, pra São Paulo, fazer uma novela de grande repercussão e que ainda vai durar muito tempo, né? Vai durar muito tempo. Rapaz, foi muito difícil porque aqui eu ainda não fui na praia, né? E lá era meu compromisso de fim de semana. Mas aqui também tem a questão do frio. Mas foi muito fácil de se adaptar. Eu consegui me adaptar. São Paulo é um estado e uma cidade muito boa. Me conta um pouquinho como é o teu dia a dia. Como é que acontece? Você vem aqui que horas? Você estuda que horas? Então conta pra mim. A gente te encontrou aqui na cidade cenográfica. Eu ia gravar e vocês me encontraram. Agora a gente tá batendo papo. Eu acordo de manhã cedinho, vou pra escola. Aí saio da escola, chego aqui uma hora. Almoço e vou começar a gravar duas horas. De vez em quando tem muita cena, de vez em quando não tem tanta cena. Aí eu decoro os textos, faço a minha ceninha. Pode, só podemos gravar até nove horas. Quando acaba o dia eu vou pra casa, estudo, faço minha tarefa. E aí recomeço tudo de novo. Uma pausa na entrevista e o nosso astro fez questão de apresentar um de seus lugares preferidos da cidade cenográfica. E a parte onde eu mais gosto daqui da comunidade é essa sinuquinha aqui, ó. Aí a gente vai gravar, coloca a figuração jogando sinuca. Geralmente eu gravo nesse beco. Aí eu jogo sinuca também com eles, é massa. Você grava muito aqui? Gravava muito antes. Na primeira parte, né? Na hora da rua e tal. Mas eu continuo gravando meio que... Que muito, porque tem umas cenas que ainda vai acontecer que eu quero que vocês vejam, viu? Deixa de assistir que ainda vai ter muita aventura. O que é que você espera desse um ano aí? Deve ter que esperar muita coisa e muita ansiedade aí pra frente, né? Rapaz, a novela tá ficando maravilhosa. Tá tendo uma repercussão muito boa. E eu espero que continue isso, né? Que o povo continue assistindo, continue gostando. Porque como eu vejo nas minhas redes sociais, eles comentam muito. E tão dizendo que a novela tá ficando maravilhosa. A novela tá ficando muito boa. Isso me alegra e eu pretendo continuar isso. Então o público cearense pode esperar muitas aventuras aí do João, né? Rapaz, pode esperar sim que ainda vai ter muita coisa. Vamos assistir que ainda vai ter muita aventura, viu?